Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazer pra você nesse vídeo treta absurda no Mundial de Clubes. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico do Vitor Pereira, vou falar sobre Tite no Flamengo. Qual a verdade nisso tudo? Vou falar do nosso omegão aí que deixou de arrecadar 20 milhões, ou seja, meu amigo, o prejuta batendo na porta pra manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso omegão. Antes, é claro, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi, que se inscreva no canal, que deixa teu like, que ativa o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... Cheio. Lotado. Papo sardo. Três, três, botando assim, ó. De informação do nosso omegão. E se é informação, bate dez aqui, pô, do omegão. Cara, bora falar de omegão, porque hoje é dia oito de fevereiro, é um dia triste na história do Flamengo, não por causa da derrota de ontem, porque a derrota de ontem foi o dia mais revoltante da torcida do Flamengo, mais vergonhoso da história do Flamengo, e foi no dia sete, hoje o dia oito. É um dia triste, sim, porque é o dia que completa quatro anos das mortes dos dez jovens, das dez crianças, né? que jogavam pelo Flamengo lá no seteiro em Mundurubu. Então eu venho aqui em solidariedade, rapaz, solidariedade, solidariedade às famílias, aos amigos das crianças que perderam suas vidas. Enfim, só Deus neste momento, né? Que Deus possa dar força aos pais, aos avós, aos tios, às mães, aos amigos, né? Daquelas crianças que se foram, é uma data que vai ficar sempre marcada na memória, na história do clube de regatas do Flamengo, e de todos aqueles que amam o Flamengo, né? Então assim, que Deus possa confortar o coração aí dos familiares, que eu sei que é uma data que todos vão lá, acende velas, fazem oração, enfim. É uma data que ficou marcada e eternizada, né? Na história, então que Deus possa confortar aí, né? O coração de todos, beleza? Então bora mudar de assunto, vou falar agora do técnico do Aurelau, né, cara? O Ramon Dias. Isso porque quando terminou o jogo de ontem, o Ramon Dias estava lá na área de entrevistas, e um comentarista, um repórter chegou até ele e falou assim, E aí, Ramon, o Bichael, o Cuejá, falou com você alguma coisa acerca do Flamengo, de como o Flamengo joga, de como o Flamengo se procede, coisa de campo? Ele disse, abre aspas, ele disse, claro que não. Não fizeram isso, eu olhei os vídeos dos jogos do Flamengo, e eu percebi que os volantes do Flamengo não marcavam ninguém. Então soltei o Biotto e o Morata, e sabia que daria a serra, e venceríamos. Demos um baile no Flamengo, estamos felizes, essa é a verdade. Cara, eu acho que a direita do Flamengo tinha que pegar esse vídeo, porque ele falou isso mesmo. Tudo que eu li aqui foi o que ele falou, né, de um baile no Flamengo, que soltou o Viota e o Morata, porque sabíamos que os volantes do Flamengo não marcavam ninguém. E ele ainda falou de um jeitão ainda, bem áspero, um jeitão bem boleiro. Então eu acho que esse vídeo, a direita do Flamengo tem que pegar esse vídeo, e mostrar para o Vitor Pereira. Todo o dia o Vitor Pereira leia aquilo ali, ouvia aquilo ali, e fala, olha só, é assim, é assim, é assado. Porque, amigo, brinquedo não, hein? É brinquedo não, cara, não é brinquedo não, né? Já que eu estou falando de Mundial de Clube, já que eu falei, vou falar de 20 milhões perdidos. Isso porque o Flamengo deixou de ganhar em 20 milhões só pelo fato de não estar no Mundial. É verdade. Se o Flamengo chegasse na final, só pelo fato do Flamengo não chegar na final. Se o Flamengo chegasse na final do Mundial, o Flamengo ganharia 20 milhões ali, só de estar na final. Com isso, o Flamengo deixou de ganhar essa grana, vai disputar o terceiro lugar. E se vencer o terceiro lugar, o Flamengo em Bolsa 12 milhões. E se perder em Bolsa 10, então aí, até na área financeira, a derrota de ontem foi sofrida, né? Claro, mais sofrida na parte de futebolística. Tem mais torcedores ainda, tem torcedores, cara, eu recebo mensagem de muitas pessoas, torcedores que choraram, torcedores, eu conheci um torcedor aqui da minha cidade, que ele, pô, ele vendeu um carro que ele tinha, que ele vendia picolé com esse carro. Ele vendeu esse carro que ele tinha para assistir o Flamengo, né? Aí você fala assim, ah, o cara é doido, tá? Ele é doido. Eu não venderia. Mas é o sonho dele assistir o Flamengo, é o sonho dele ver o Flamengo para o Mundial. Ele vendeu aí o seu carro, foi lá para o Marrocos para ver essa tragédia que aconteceu. Espero que tenha sobrado um dinheirinho para ele, para ele comprar, que seja uma bisna, uma motinha aí, para não ficar desempregado, né? Senão, porque é o veículo dele que ajuda ele a trabalhar, cara, é um assunto muito complicado. Então, assim, cara, eu estou triste, parece que as pessoas não dormiram, as pessoas não pregaram o olho à noite, as pessoas choraram, enfim, cara, é um... Meu Deus, cara. A abritragem de ontem também foi uma tendenciosa danada, né, cara? Os jogadores reclamaram e reclamaram com razão, porque desde o início ele minou o Flamengo, cara. Ele já deu cartão de cara para todo mundo, deu um cartão para o David Luiz com uma falta boba, que não merecia. O Gabigol olhou para ele e chegou a reclamar, olhou para ele, deu cartão para o Gabigol, deu cartão para o Hélio Primeiro, que chegou para conversar com ele com as mãos para trás, como capitão. Enfim, minou ali o time do Flamengo ali. E o André Carrilho, o jogador volante lá do Aurelal, o cara bateu no pai, na mãe, na tia, na avó, na comunidade, infirma. E nem amarelado ele foi. Então, acredito, meu Henrique, se o jogo estivesse volando até hoje, é, meu amigo, para passar pelo alto seria muito difícil. O Flamengo ia ter que vencer o Aurelal e também a arbitragem, né? Vou falar que agora aqui o Flamengo está em um número muito complicado. Isso porque o Flamengo está com os números que o Flamengo é o pior time da Série A em gols sofridos. Isso mesmo. O Flamengo foi, de todos os 20 clubes da Série A, o Flamengo foi o clube que mais sofreu gols. O Flamengo sofreu 9 gols até o momento, sendo 7 gols nos dois jogos decisivos. Na final da Supercopa contra o Flamengo sofreu 4 e ontem, com o Torrelau, sofreu 3. Você pega o Santos, que está sendo rebaixado no Paulistia, sofreu apenas 8. Você pega o Bahia, você pega também o Goiás, sofreu apenas 7 gols nos 20 temporados. E o Flamengo já sofreu 9, o técnico do Futebol vai ter muito trabalho pela frente. Outra coisa que eu queria dizer é que o Flamengo se tornou o quarto clube sul-americano a não passar para a final do Mundial de Clubs. A cair ali na semifinal. mas lembrar que o Palmeiras conseguiu o feito de não fazer nenhum gol no Mundial e ficar em quarto lugar. Então o Flamengo precisa ir muito ganhar aí o terceiro lugar e ficar em terceiro. O Flamengo só não dá para o Flamengo e ir embora. Menos a gente perca de Flamengo e a gente já fez dois gols e o Palmeiras nem gol fez. Só uma coisinha aqui que eu sabia que você não sabe. Ela é essa, eu sabia que você não... Meu Deus. eu tenho quase certeza que você não sabe essa foi a informação do meu amigo Anderson Sheik inclusive de você para estar se inscrevendo no canal dele lá. Vai lá se inscreve e comenta só vim pelo canal Flamundi. Beleza? Não deixa de comentar vim pelo canal Flamundi. É porque o patrocinador master do Al-In-Lau que estampa a camisa do Al-In-Lau é patrocinador do Mundial de Clubes que estão para aí os árabes mandando tudo. Todos os esportes que estão patrocinando todos os esportes que estão deixando caminhões de dinheiros e com isso todos os esportes estão chegando nas finais estão... Estou falando... Mas você vê um clube que eu sou patrocinador master é patrocinador do campeonato mundial tem a ver com o Real Madrid também que é mirado sei lá o que da camisa do Real Madrid e o juiz pelo que ele fez ontem claro o Flamundi jogou mal não estou aqui justificando mas é muito suspeito. Meus amigos e minhas amigas é isso o canal Flamundi deseja para você e para sua família tudo de bom que Deus abençoe a tua casa que Deus abençoe o teu lar um beijo no seu coração fica com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal claro e do principal né Megão é show mas Deus Deus é mais que Deus abençoe